Fala galera do meu canal, tudo certo por aí? Jonathan Moraes por aqui. Galera, hoje nós vamos estar aqui em Itambaracá. Cidade aí dos parentes, do primo. Jefferson Bassetto. Estamos aí com o Luiz Augusto aí, ó. A bruta dele aí. Essa tá bruta, hein? Hilux. Que ano que ela é? 2013? 2013. Os pneuzão brutos, ó. Aqui tem dinheiro pra pôr pneu, hein? Porque é caro o trem, hein? Aí, ó. Esse é o 275-70-17. Roda Black Piano. Pensa nessa caminhonete linda, galera, ó. Cine da Monster Leaf aí lá do Santiago. Ó, esse aqui já tem até... É... Retourador com seta. Né? Overbump. Esse é top, hein? Semi-espelhado. O... Sufilme dela. Anteninha que é de lei, né? Tem que ter antena, né? Quer contar pra nós que ela tem? Oi? Quer contar pra nós que ela tem? Ah, tem suspensão e escravo direto só. Aí, ó. Tem suspensão... Escravo direto. Não dá pra filmar senão, né? Não, não. O inflator passar ali, ó. Aí tá linda, caminhonete. Tirou os para-barro. O inflator passar aqui, nós já... Continua. Não vou oroi não. Só pra vioreta. Beleza? Beleza? Beleza. Então ela tem escape direto. Reprogramação. Não tem, não. Tem não? Tá original? Não tem sim. Ah, é. Essa não precisa... Pra você tirar o catalisador dela, não precisa... Não. Fazer reprogramação, né? Duas polegadas? Isso. Espassador de roda tem quanto? 32 milímetros. 32 milímetros. Aí, galera. Fica top, ó. Eu tava precisando de apanhar 38, mas acho que o 32 é o melhor, hein? É uns mil e pouco o suspassador, né? Uns mil e pouco, né? Mil e três anos paguei. Mil e três anos conto. Fica top, ó. Aí gosta de cuidar da caminhonete, ó. Tem até o... Porquinha aí americana. Campinha de porco. O quê? Pai, parece que o menino não anda na terra, não. Tá limpinha. Não anda, não. Nada. Bem pouco, né? Faz tempo que você tem ela? Ah, peguei com isso. Ah, pegou recente. Pegou recente. Preta é bonita, galera. É difícil ver high-look preto, né? Sempre vê prata, branca, tem. Branca também é difícil, mas é prata. 3.0. Esse filme aqui é muito top, galera. Principalmente no preto. Tô com vontade de apanhar na range dessa cor aqui. 600 quanto o cara cobrou pra me apanhar esse filme. Tá bem? Carne, né? Pode... Ah, já veio com ela. Ah, já veio. Tá nova com a galera, galera. Cheirinho de zero. Top demais, ó. Interior dela, ó. Banco cinza, né? Ó, black piano até na... Aqui na... Negócio de erguer o vidro. A camineta tá muito linda. Aí, ó. Railucona. Painel mais novo, né? 2013. O cara é... Cuida da camineta, né? Pessoa que cuida é... É assim mesmo. Tem que... Deixar sempre conservado, cara. Difícil andar na terra, você viu? Ah, é colada a placa. Você colou a placa. Ficou mais bonita. Né? Ah, tem barra de LED. Ah, aqui, ó. Aí, galera. Que massa, ó. Barra de LED por dentro da grade. Esse overbump na frente fica top, né? Fica imponente. Aí, ó. Chica, camineta do homem. Camineta do cowboy tem que andar alta. Né? Antenona aí, ó. Deixar abalangando. Aí, ó. Monster Leaf lá no Santiago. Top demais. Esse pneuzão tá zero, hein? Aqui anda de boa. Não anda fazendo gracinha. O meu durou seis meses. Pneu BF. Tá bem? Fica fazendo gracinha. Gravei um cabo de guerra lá com o Marco Brasil Filho. Rapaz, mas gastou no... É no piso, assim. Cimentado. Não é mesmo assim que gasta? Foi tudo. Foi tudo. O meu é 275, 18. Não tem. O quê? Pneu pra comprar não tem. Não tem. Não acha? Não acha. É fim. Ligou pra do quanto é lugar lá. Não tem. Eu coloquei dois Max na frente porque não tinha. Agora, como o DBF tá acabando, vou pôr dois Max pra ficar igual. Tem uma marca também que chama XBR. Seja que eu ver. Quatro mil você compra os quatro. Olha a diferença. Você gastou oito na sua, né? Então, olha aí. Pneu é bom, mas... É caro. Tirou os parabarros. Aqui, ó. Câmera dela aqui já tinha. Aqui em cima. Bora. Olha a caminheta top. Amassou aqui ou você que puxou? Não. Entortei a fraca só. Tá, tá. Olha a caminheta limpinha, galera. Ah, tem jumelé do conforto também, ó. É. Aí é top, galera. Olha lá os cálculos lá embaixo. Alongador de amortecedor. O top demais. A caminheta tem que ser assim, limpinha, né? Porque depois que suja, por baixo pra lavar a galera, esse é o bagulho louco. Vou filmar aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Aí, galera, ó. Como ficou aí, ó. Uma cinética. Ficou top demais. Tem que ter dono, né? Caminheta tem que ter dono. O cara tem que cuidar. E preto ainda. Coisa mais linda que tem. Viu? Do lado de lá aparece o acabamento. Aparece? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Do lado de cá? Sim. Sim. Ah, por causa da coisa. Rapaz, eu tenho medo de cachorro, hein? Ah, o acabamento é esse prato aqui? Isso. Ficou top, hein? Ficou no ar, não. Ficou na luz, aí, galera. Ah, que top aí, galera, ó. O acabamento é um 4 polegadas. Dei lá de cima, da frente. Ficou top. Ficou o LED aqui também, ó. O LED e tal. Ficou top demais. Vamos lá. Ai, Toninho, a bola não tá querendo se filmar mais, não. Quer não. Aí, ó. Chique demais, galera. Então é isso aí. Escreve no canal, deixa o seu like. Tem Instagram? Tem. Como que é o seu Instagram? Luiz Coata. K-U-H. Olha lá. Luiz Coata. Escreve lá. Vou deixar aqui na descrição. Segue os meninos lá. Meu primo, Jeffinho Baceto, segue lá também. Aqui. Sempre tá postando foda a caminheta lá, né? Pode. Aí, ó. Top demais. Então é isso aí, galera. Escreve no canal, deixa o seu like. É nóis. Falou. Fica com Deus. So, tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. So, tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah